Estamos de volta e no quadro Quintas Negras de hoje, nosso parceiro de conteúdo, Ari Oswaldo Oliveira, tem uma dica de site. Vamos ver qual é. Olá, e no quadro Quintas Negras de hoje, a dica é um site, o site Joel Rufino dos Santos. Esse site tem todo o acervo da produção intelectual de um grande pensador, de um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve, que foi o Joel Rufino dos Santos. Ele nasceu em 1941, em Cascadura, subúrbio do Rio de Janeiro, e morreu recentemente em 2015. Joel Rufino, ele foi perseguido pela ditadura militar, teve que se exilar na Bolívia, voltou ao Brasil, foi preso várias vezes, inclusive isso resultou num belíssimo livro, que se chama Quando Eu Voltei Tive Uma Surpresa, que ele escreveu na prisão para o filho dele. E o Joel Rufino dos Santos, ele tem uma importância enorme para as reflexões sobre o racismo e as questões negras no Brasil. E nós temos alguns textos clássicos do Joel Rufino, que se tornaram clássicos do debate sobre a questão negra, como, por exemplo, A Questão Negra na Sala de Aula, que foi publicada em 1990, o ensaio O Movimento Negro e a Crise Brasileira, um ensaio importantíssimo, escrito em 1985. Além disso, ele recebeu várias indicações, foi premiado e recebeu várias indicações no que se refere à literatura infantil. Joel Rufino escreveu vários livros infantis, como O Gosto da África, de 1998, entre tantos outros livros que chamaram a atenção não só do Brasil, mas internacionalmente, pelo valor literário. Então, nesse site, nós temos catalogado todos os livros do Joel Rufino, todos os ensaios, entrevistas que ele cedeu. Então, é um site importantíssimo, que traz à luz do dia a importância e a riqueza da produção desse grande brasileiro, desse grande intelectual negro, que foi o Joel Rufino dos Santos. Vejam o site, pesquisem, porque vale a pena conferir um pouco do pensamento desse grande brasileiro, que foi Joel Rufino dos Santos.